E aí, tudo bem com você? Bem, hoje eu vou apresentar para você dois comprovantes de pagamento de dois aplicativos, um pagando no Pix e outro no Paypal. Beleza? Aqui é o canal Motivação Digital. Aqui eu não mostro somente a imagem do Paypal, eu mostro o e-mail do pagamento. É uma grande prova de pagamento. Você entendeu? Bem, está aqui. Este pagamento aqui de R$23,00, gente, está vendo aqui? R$23,00 foi deste aplicativo que eu apresentei ontem, deste aplicativo aqui, certo? E o outro comprovante de pagamento que eu vou mostrar para vocês lá, é deste aplicativo aqui. Assista esses dois vídeos que eu mostrei. Este e deste vídeo aqui. Se funcionou para mim, também vai funcionar para você. Aí depende de como que você vai entender os dois vídeos. Tem que trabalhar dentro do aplicativo, tem que jogar, tem que baixar o aplicativo, tem que responder pesquisa. Entendeu? O aplicativo funciona. A prova está aqui. Outro comprovante de pagamento também. Cadê aqui? 6 dólares e 67. Vou entrar lá na conta do Paypal. Está aí. Comprovante de 6 dólares e um comprovante aqui de 23. Fora os outros comprovante também que eu tenho aí de vários aplicativos aqui, 500, 500, 6 dólares. Só que as pessoas não valorizam um canal igual o meu. Olha a quantidade de visualizações desses vídeos de valor. Não vai, cara. Não vai. Infelizmente o meu canal está sendo encontrado pelas pessoas erradas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, eu tenho um blog agora. O blog fica na descrição deste vídeo. E o meu blog, gente, ele está completo. Olha a quantidade de oportunidade que eu coloquei. Está vendo aqui? Essas daqui estão em rascunhos ainda. Que eu vou liberar. Certo? O restante é um curso que tem aqui dentro. É um curso. É um curso para quem realmente tem vontade de aprender. Está aqui. Aplicativo pagando no Paypal, que foi o saque de 23. Entre outras coisas mais. Trabalho freelance, remoto. Principais sites de freelance. Tem tudo. E é tudo gratuito para você. Quem paga o servidor de dados sou eu. Só que as pessoas não adiantam.